Estamos aqui na exposição que tá acontecendo Na exposição de Game of Thrones E Cata do Dragão que tá acontecendo Não sei se dá pra vocês verem, ó Ah, dá pra ver certinho, ó Mostra tudo A capa do vídeo vai ser essa Chegando, correndo e brau Rapaz, que isso Aí torna a cena menos inaceitável Hoje a gente vai reagir 2 e 10 pro Super Xandão Pra dizer que a Terra não é plana E meus amigos, vocês acham que a Terra é plana ou não é, meus amigos? Comenta aí Essa discursão toda aí A gente nunca plantou isso, né? É, vocês acham que a Terra é plana ou não? Comenta aí pra gente, queremos saber ou vocês são globe-globes, beleza? Lembrando que a gente tá com um novo canal de vlog E se puder dar uma moral pra esse pobre casal Se inscrevendo no canal, assistindo os vídeos Os vídeos tão bons mesmo, viu, gente? Então dá aquela moral E as nossas lives acontecem na Twitch, 7 e meia da noite Beleza? Bora pro vídeo Salve, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos trollar de novo o Super Xandão Mas, mano, hoje vai ser só trollagem mesmo Vou dar várias donate lá, mano Hoje eu vou falir, ó Vou, vou, porra Hoje eu vou caçar comida na rua Porque eu vou falir Porque as donate pra áudio é no mínimo 10 contas Então, porra Se eu for mandar, por exemplo, 8 donate 80 contas Tô fudido, tô fudido, mano O Xandão tá, ó, no money, mano No money Mas, bom, bora trollar o Super Xandão hoje Vou fazer trollagens diferentes hoje Bora lá Se eu tiver meio funny, meio estranho Porque eu ainda tô um pouco gripado, mano No final de gripe, velho Tô meio zoado ainda, beleza? E, bom, gente, ó O Xandão já tá fazendo a live dele aqui Já tá ao vivo E bora lá preparar o Pix aqui, né, velho? Bora lá, bora lá Colocar áudio aqui, né? Seu nick no chat Bom, cara, o primeiro áudio que eu vou mandar Cara, vou colocar aqui Gabriel Gabriel Hernandes Gabriel Hernandes Vou colocar aqui E, bom, o primeiro áudio que eu vou mandar, mano Deixa eu pensar aqui Bom, já sei, mano Bom, pra quem não sabe O Super Xandão, ele é terraplanista, tá? Pra quem não sabe, né? Que acredita na terra plana E eu vou dar uma zoada com isso, mano Vou deixar ele puto, mano Porque ele odeia quando manda o áudio pra ele Falando que ele tá mentindo Falando que ele tá... Pra ele parar de falar de terra plana Pra ele parar de mentir Ele fica puto com isso Então vou mandar um áudio zoando, né? Pra deixar ele puto com isso, mano Então bora lá, velho Que é professor, velho Salve Super Meu professor de geografia falou que você é um Neandertal Porque até 330 antes de Cristo Já sabiam que a terra não era plana E você em 2024 fica falando essas baboseiras Meu professor falou que você não passa de um Neandertal Que você não evoluiu Ele vai ficar puto com isso Vai puto Vai muito puto, velho Oxandão, se tiver vendo esse vídeo, cara Calma, velho Não precisa ficar puto, não Eu tô zoando com você, mano Por mais que eu não acredite na terra plana, né? Mas é brincadeira É brincadeira, mano Vamos lá, vamos lá Salve Super Meu professor de geografia falou que você é um Neandertal Porque até 330 antes de Cristo Já sabiam que a terra não era plana E você em 2024 fica falando essas baboseiras Meu professor falou que você não passa de um Neandertal Que você não evoluiu Mano, ele vai ficar muito puto com isso, cara Rapaz do céu Ele vai pistolar lá, viado Vai pistolar, velho Mas vamos mandar, mano Entretenimento, entretenimento Bora lá Esqueci, né? Esqueci que tinha que... Ah, é, tem que pagar, né? Será que ele não mandou isso, não? Eu acho que ele chegou a mandar, né? Será? E a reação dele, velho Melhor que ele já deve ter ouvido o áudio já, mano Oh, caralho, viu? Oh, Xandão Todas essas donate Enchendo o seu bolso de dinheiro Para não contratar uma internet boa Brincando, brincando, brincando E aí, galera, a live dele caiu mesmo, velho Esperar agora, mano Voltou aqui, pessoal Todo mundo que mandou Tá no bolso Bom, se ele ouviu o áudio Vamos descobrir agora, né? Espera um pouco Pessoal, é o seguinte Mano, eu quis esperar um tempo aqui Ver o áudio, não rolou Eu vou mandar de novo o áudio Só que eu vou mandar um outro Eu vou mandar esse do professor De novo Uma outra hora, né? Pra, enfim Vamos lá, vamos lá Vou botar aqui o nome de Evandra Vocês já vão entender o porquê Áudio Aqui é o Alexandre O Alexandre Você me come Pede pra te comer E na hora de pagar Você come, hein, caloteiro Quando vai me pagar, hein? Seu caloteiro pilantra Tem que me pagar, hein? Vou explanar mesmo Aqui é o Alexandre O Alexandre Você me come Pede pra te comer E na hora de pagar Você come, hein, caloteiro Quando vai me pagar, hein? Seu caloteiro pilantra Tem que me pagar, hein? Vou explanar mesmo Manda aí, manda aí Vai, vai, vai Bora lá, bora lá, bora lá Aí, 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 chegou Aqui é o Alexandre O Alexandre Você me come Pede pra te comer E na hora de pagar Você come, hein? Vai se fuder, seu merda Sai fora, seu porra Você tá maluco, ó Seu lixo Tá maluco, pô? Eu sou ativo Seu merda Eu sou ativo Tá maluco, seu porra Já reconheci o Yuri louco Só tem louco Nessa live, bora lá Bora lá, bora lá Mais um, mais um, mais um Mano, pessoal Eu conheço a voz dele A gente pode Ayrton Ayrton Vamos lá Olá, Alexandre Tudo bem, Alexandre? Saiu o exame do... Olá, Alexandre Tudo bem? Saiu o resultado do seu exame aqui E a gente descobriu que O motivo da disfunção erétil Que você tá tendo É porque você está Estimulando muito A sua próstata Tem que estimular menos A próstata, ok? Vamos ver se ficou bom Senão eu refaço Olá, Alexandre Tudo bem? Saiu o resultado do seu exame aqui E a gente descobriu que O motivo da disfunção erétil Que você tá tendo É porque você está Estimulando muito A sua próstata Tem que estimular menos A próstata, ok? Mandar isso aqui mesmo Mandar isso aqui mesmo Aí, chegou, chegou Onde que eu usei Camisa de gola? Onde eu sei Onde eu sei o... Tudo bem? Saiu o resultado do seu Cozinha do Cavalinho A gente descobriu que O motivo da disfunção erétil Que você tá tendo Aqui é disfunção erétil O que é o seu Ideal Tem que estimular menos A próstata Tem que estimular Você vai ver o estímulo De enfiar o... Dar um golpe Com os dois dedos Nos seus olhos Afinal Pô, velho Meu áudio na live dele Fica baixo, né, velho Porra, velho Meu áudio na live dele Fica baixo, mano Sei lá o que acontece, velho Bom, bora lá Fazer aqui uma outra Aqui, mano Bora lá, bora lá Mano, eu amentei Meu microfone aqui, velho Vamos ver se Não sei se vai ficar estourado Aí pra vocês, mano Bom, não sei Salve, super Meu professor de geografia Falou que você não passa De um neandertal Por ficar falando de terra plana Inclusive, ele falou Que 330 a.C. Já sabiam Que a terra não era plana E sim esférica Ele falou que você é neandertal Porque você nunca evoluiu Tamo junto, super Vamos ver, vamos ver, mano Ele vai ficar puto com isso aqui, mano Salve, super Meu professor de geografia Falou que você não passa De um neandertal Por ficar falando de terra plana Inclusive, ele falou Que 330 a.C. Já sabiam Que a terra não era plana E sim esférica Ele falou que você é neandertal Porque você nunca evoluiu Tamo junto Agora manda ele vir aqui me refutar Só falta isso Só Fartou Fartou só uma coisa Só Um argumento Só isso Só isso Cadê essa porra Hã? Cadê essa porra Você vai ficar louco Você vai ficar louco Ai, vai, rebenta Ai, rebenta Super Ai, ai Super Super Ai, ai Super Mano Olha gente, mandei o Pix aqui, mas vou mandar mais um, fazer uma outra aqui, velho. Super! O Sergião dos Foguetes chamou para um debate ontem. Inclusive, ele falou que só vai debater com você se... Ou se comiu o meu cozinho, tá bom? Ai, Super! Mano, que vida terminando, velho. Não, é porque se empolga. Se empolga também. Super! O Sergião dos Foguetes chamou para um debate ontem. Inclusive, ele falou que só vai debater com você se... Ou se comiu o meu cozinho, tá bom? Tá bom. Nossa, mano. Ô Super, quero ver tu bater o meu recorde... Não, falei errado, calma aí. Ô Super, esse teu corpo aí é um corpo de um Betinha. Não aguenta nem 30 pupunha no dia. Enquanto o meu, um corpo de verdade, aguenta 50. Aguenta 50 pupunha. Arrebenta o pau e vai, arrebenta. Ah! Mano. Ô Super, esse teu corpo aí é um corpo de um Betinha. Não aguenta nem 30 pupunha no dia. Enquanto o meu, um corpo de verdade, aguenta 50. Aguenta 50 pupunha. Arrebenta o pau e vai, arrebenta. Ai! Vou mandar esse aqui também, velho. As desgramadas tão dirigindo o TPMW M3 enquanto nós tá aqui. Tô falando de terra plana, essas mentiras... Cala a boca, seu lixo. Eu nem tô falando dessa porra. Cala a sua boca. E se eu quiser falar, eu falo a live inteira disso, caramba. Eu vou falar. Eu não vou arrebentar. Eu vou arrebentar seu intelecto e desfazer o M com a outra que serve na sua cabeça, anta. O cara não tem nada que eu falo, velho. Meu áudio saiu mó baixo, mano. Meu áudio saiu mó baixo, nem entendi nada do que ele falou, velho. O que eu falei? Aí. Vai, vai, vai. Vê esse corte. Olha o live pra conhecer. O foguete chamou pra um debate ontem. Inclusive, ele falou que só vai debater com você se você comer o meu cozinho, tá bom? Ai, sim. Ai, sim. Ai, sim. Ai, sim. Puta merda, mano. Você tá louco, velho. Vai se foder nessa porra. Eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio de lidar com mentecapto, caralho. Tá de saco cheio. As bolsas aqui cheias. Maloca. O saco de dinheiro. O chat dele percebe da hora. Olha lá. Yuri louco, Yuri louco. Ninguém quer debater com os terraplanos e os estompadores. Mas quem que são os estompadores? Cadê? 34. Aqui, ó. Seu shape não aguenta nada, irmão. Primeiro dia que uma menina sentar aí, você vai passar mal. Já era. 10 reais mais rápido do mundo. Não. Milhares. Minhares. Caramba, bom demais Tá maluco, velho Nesse aí ele arrebentou de mandar áudio Não, arrebentou Como ele diz, velho Então vira o olho e fica assim, ó É, então Se empolga de um jeito que até vira o olho Só que é que nem ele falou, velho Se demora muito pra chegar os donates Velho, é milhares e milhares chegando, meus amigos Caramba, velho Não, chega um atrás do outro E aí eu acho que dá pra mandar pelo Stream Elements também Também E aí vira aquela confusão Porque fica áudio em cima de áudio, né Então Caraca, eu acho que foi declarado o Xandão O homem mais rico do mundo, velho O rei do Pix É, o rei do Pix Não tem gente que bate de frente, não Quem vocês acham que bate de frente com o Xandão e o rei do Pix aí, ó Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo